Essa aqui é dedicar a meu amigo, parente ainda, nosso amigo Juju, que veio lá de Brasília. Eu peço a Deus todo momento, para um dia me levar onde foi meu nascimento. O que eu não posso tirar, nunca é da minha lembrança, é o pedaço de terra que vivi quando criança. Eu fui um passo que viveu feliz, cantando livre pelos matagais, bebendo água nas cacimbas claras, depois voando para os mangueirais. Eu fui um menino que andou descalço, pulando corda, rodando pinhão, catando lenha para fazer o fogo, batendo inchada para cavar o chão. O que eu não posso tirar, nunca é da minha lembrança, é o pedaço de terra que vivi quando criança. Fui tangerino das estradas longas, dos vales verdes onde vi andar, onde tornei-me um cigano errante, que busca a trova para poder voltar. Na grande ânsia de ver a beleza, da minha terra, meu rancho e meus pais, tive alegrias e tive tristezas, como era antes, ninguém era mais. O que eu não posso tirar, nunca é da minha lembrança, é o pedaço de terra que vivi quando criança. A casa antiga onde eu me criei, não tem as mesmas portas e janelas, até as moças com quem namorei, já estão casadas, não são mais aquelas. Os meus amigos e os meus parentes, que cultivaram essa terra outrora, os que ficaram estão diferentes, uns já morreram, outros foram embora. O que eu não posso tirar, nunca é da minha lembrança, é o pedaço de terra que vivi quando criança. Deus me conceda que eu volte um dia, a terra amada do meu nascimento, onde deixei dor e alegria, misturou tudo no meu pensamento. O que eu não posso tirar, nunca é da minha lembrança, é o pedaço de terra que vivi quando criança.